Cada novo dia nos é uma benção de Deus. Na minha opinião, é um recomeço. É a chance de a gente fazer as coisas certas, se remodelar, mudar pensamentos, tomar novas atitudes, valorizar mais o amor às pessoas que estão à nossa volta. Enfim, enaltecer cada segundo que a gente vive, porque o presente é uma dádiva de Deus. A cada novo amanhecer, eu abro as janelas do meu coração e da minha alma e sou ao meu Deus gratidão. Nada mais que isso. A cada novo amanhecer, eu abro as janelas do meu coração e do meu coração. A cada novo amanhecer, eu abro as janelas do meu coração e do meu coração. A cada novo amanhecer, eu abro as janelas do meu coração e do meu coração. e do meu coração e do meu coração. A cada novo amanhecer, eu abro as janelas do meu coração e do meu coração. A cada novo amanhecer, eu abro as janelas do meu coração e do meu coração. A cada novo amanhecer, eu abro as janelas do meu coração. e do meu coração, eu abro as janelas do meu coração e do meu coração.